Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vou acompanhando o canal MariMari Vídeos. Hoje eu estou aqui no Top Team porque temos uma nova atualização. O evento temático Safari continua e agora nós temos uma nova casa e novos móveis também. Então já vamos comprar aqui a nossa casa Safari que custa 2100 bucks. Então tá, vamos colocar aqui ela então, olha só, ela é bem bonitinha, eu gostei bastante desse esquema aqui, bem rústico, não sei gente. Achei bonitinha, eu gostei bastante, mas então vamos entrar e ver como é que é o interior dela, olha só. Olha, eu gostei bastante da cor, achei bem bonitinha, parece que é bem grande, todas as casas do Top Team parecem pequenas, mas quando a gente entra é muito grande, mas tudo bem. Ok, aqui tem uma fogueira dentro da casa, eu não recomendo ter uma fogueira dentro da casa, mas tudo bem, ok gente. E aqui nós temos então, a gente assistiu esse chuveiro, que eu não achei que era um chuveiro, mas tudo bem, é isso. Então nós temos uma escadinha, né, que subindo ela, olha só. Aí a gente tem uma cama e tem mais uma quarta escada, a gente vai subir mais uma vez ainda pra ver. E tem mais um segundo lado aqui, né gente, que daí não tem nada nele mesmo, não tá nem um pouco decorado. Olha aí pessoal, achei bem legal aqui, é bem grande a casa por dentro, né, tem umas árvores, eu gostei também da cor, até da madeira, achei legal e tal. E também a gente tem a área dos pets, né, olha só gente, tem aqui então os potinhos e tal. Bom pessoal, é legal que a casa teve alguns móveis, né, tem algumas coisas pra pets e tal, vou pegar e tirar a fita pra lá usar pra vocês, olha só. Bem fofinho, gente. Bom, mas pra terminar de decorar nós podemos comprar mais móveis safários se você quiser, né, olha só. Aí tem várias coisas novas, algumas já veio aqui na casa, já estão aqui na casa junto, mas você pode comprar outras coisas pra decorar a casa, é bem legal mesmo. Bom pessoal, aqui fora também tem uma escada que a gente pode subir também, olha só, a gente tem esse lugar aqui. Pela que ela não tem como sentar nos troncos, né, mas é bem bonita de fogueira e tal, eu achei muito bonitinho mesmo. Eu realmente gostei muito dessa casa. E vocês, fica charro, eu convitei, eu quero muito saber a opinião de vocês, eu achei bem legal, um escudo de casa bem diferente, só era aqui atrás, as anelinhas redondinhas, né. Bem legal mesmo, gostei bastante, a gente tá combinando bastante até com o outono que tá aqui agora, né, 20 árvores, eu gostei bastante de tal, com o tema da casa combinou. Bom pessoal, além da casa dos móveis, também nós temos outra novidade da semana. Olha só, aqui no evento Safari tá à venda um novo veículo animal. Um guepardo gigante que é um veículo, gente, meu Deus do céu. Aqui, eu achei muito legal mesmo essa ideia de um carro pet, mas o valor é muito caro, de sério, 900 robux por um veículo é muito mesmo. Mas não precisa ser legal, porque não tem pet montável e tal, mas só se fosse de box, né, gente. Por jeito, robux é 900, gente, meu Deus, 900 robux, você vai comprar várias potões de montada, então não, gente. Se fosse de box, eu ia achar bem legal, mas fazer o quê? Bom, vou tentar conseguir ele em troca, porque eu quero muito ter pra minha coleção. Mas então tá, agora bora lá tentar conseguir esse pet bem caro. Bom pessoal, finalmente consegui encontrar ele em trocando um novo veículo pet, né, eu falei pet, gente, mas tudo bem, gente. Eu tô me confundindo aqui, então eu pedi igualzinho um pet esse veículo aqui, né, meu Deus do céu. Olha aqui, gente, vamos ver se eu vou colocar ainda pra essa pessoa, acho que eu vou colocar aqui um cavalalado mesmo, gente. R, né, que daí já compensa o valor dele, né, de cavalalado 800, mas a potão de montada, se vai ser 150, eu vou colocar outro cavalalado junto pra ficar mais caro ainda. E roubou o que a pessoa tá ganhando, só que não sei se a pessoa vai querer e ela não quis. É isso, gente, fazer o quê? Bom, vamos tentar, agora vamos ver se mais alguém vai aparecer aqui com ele, né, porque é bem difícil encontrar, olha só, por sinal eu já achei alguém que sumiu. Ah tá, eu disse que tudo dizia que foi o bicho dela, né, mas tudo bem. Ok, eu vou dar a mesma coisa que eu dei pra outra pessoa antes, eu acho, gente, não sei, realmente. Ai, gente, eu vou dar uma coisa melhor, né. Eu vou dar como a cabeça de sujeito em UFR, eu não sei se é melhor, eu acho que não. Depende do ponto de vista da pessoa, né, mas vamos ver se a pessoa troca. Ok, pessoal, vamos esperar um pouquinho, então essa pessoa vai aceitar. Gente, ela tá pensando pelo menos isso, né. Ok, gente, por favor, a pessoa troca, 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 troca. Bom, não daram nenhum UFR, né, bem bom, gente, porque que a pessoa não trocou? Né, ela não quis. É, gente, fazer o quê? Olha só, a pessoa tá lá com o bicho dela. Não, bicho não, gente, eu tô falando do bicho, mas esse aqui é um veículo, socorro. O veículo dela lá, né, mas tudo bem. Agora a pessoa saiu da troca, vamos ver, então eu vou colocar meio que sujeito em UFR. Vamos ver se a pessoa aceitaria, gente, eu vou aceitar, né, vamos ver. E não, a pessoa negou. Ai, ai, gente, bom, tá difícil, já contei só três por enquanto, né, e tá difícil de encontrar mesmo essas pessoas, porque, tipo, é muito caro, não vai ter todo mundo que tem 900 Robux à toa pra gastar num pet, num pet do veículo, né, gente. Parece ser um pet, né, não vai nem poder nenhum também, né, não vale muito a pena, não sei, esse é meio caro, mas ele é muito bonitinho, mas o quê? Bom, pessoal, outra pessoa, vou tá com ele aqui, então, e agora vai dar uma oferta um pouco melhor, eu acho, que é uma vaca, gente, ok. A vaca é um pet bem valorizado, mesmo sendo só um pet raro, é bem valorizado, as pessoas gostam bastante, vale bastante, a pessoa não trocou. É, as pessoas estão valorizando esse pet mesmo, hein, tá difícil, tá quase impossível a gente conseguir, né, socorro. Ok, outra pessoa tá aqui com ele, então eu vou dar a mesma oferta, então, uma vaca, gente, vai, uma vaca é um pet muito bom, sério. O que é que a pessoa não tá trocando? A pessoa nem colocou, gente, meu Deus. Ah, tá, agora a pessoa colocou o veículo, né, gente, que eu tô falando do pet toda hora, mas tudo bem. Bom, não sei se a pessoa vai aceitar também, gente, por favor, aceite, vamos ver. Meu Deus, gente, tá, tá, a gente, será que a pessoa vai realmente trocar? Ah, ela pode negar, né, gente, por favor, não nega, por favor. Tá, vou confirmar aqui, então, gente. Ai, meu Deus, essa pessoa me enganou, gente, sério, achei que eu ia, nossa, eu consegui agora o pet, finalmente, pet não, veículo, finalmente, mas não. A pessoa vai lá e me engana, né, eu não sei se tava mudando de ideia ou o quê, mas ela negou no final, ai, ai, gente, faz o quê? Bom, pessoal, outra pessoa já tá aqui com esse pet, né, então vamos dar o troféu para ele, então, né, eu vou dar aqui, então, o Max de Suni Neon FR, eu tô com esses pets mesmo, porque eu acho que o pet tá bem boa, mesmo assim, as pessoas não querem, gente, vai que essa pessoa é diferente, ela quer, né, a movimento, a pessoa aceita, ela falou, ai, eu gosto do pet de lenário neon, mas não. É, a pessoa não quis, mais uma pessoa que se negou, negou as trocas, e, meu Deus, tá impossível achar esse pet quando eu acho que as pessoas não trocam comigo. Eu, sinceramente, acho que eu tenho ofertas muito boas, mesmo, pras pessoas, só que elas não concordam comigo e negam, é, faz o quê? Bom, mas então tá, agora a gente vai ter que continuar em busca, eu vou ter que melhorar mais ainda a minha oferta, sério. Ai, gente, eu acho que eu tô dando muito mesmo, mas faz o quê? Eu quero muito conseguir esse veículo, porque eu achei ele muito legal, e, não só, mas eu tenho que acabar aumentando a minha oferta, ai, meu Deus. Meu Deus, gente, ninguém aceita, sério, mas eu tenho uma oferta que eu acho que a pessoa não vai ter como recusar, gente, sinceramente, sei que eu vou estar perdendo, mas eu quero muito esse veículo mesmo, dar um canguru sem poção, gente, ai, meu Deus do céu. Faz o quê? As pessoas não querem trocar por jeito nenhum, jeito nenhum, hein, sério. Então, eu tenho que ser aqui mesmo, essa pessoa vai trocar, mas eu só nega, né, daí eu ia ficar louca. Ah, tá, mas eu tenho aqui, a pessoa, aparentemente, vai trocar, por favor, né, porque essa faz aqui, enquanto eu não dê muito boa, gente, socorro. Eu vou confirmar, então, essa pessoa vai confirmar, finalmente, eu consegui receber esse pet, meu Deus, eu não aguento mais, sério, eu fiquei um tempão de ir procurando, 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 pouco a gente tem, mas daí, quando eu acho, a pessoa não troca. Ai, socorro, gente, pelo menos agora eu consegui ele, ele é muito fofinho, ele corre muito rápido, gente. Ele é muito lindinho, realmente, eu adorei, mas, com certeza, eu pedi muito essa troca mesmo, mas, tudo bem, eu queria muito mesmo esse pet, tá bem, eu vou te conseguir, porque ele realmente é muito caro, né, e é um veículo, e não são muitas pessoas que vão querer gastar 900 robux em um veículo, que não é um pet, não vai fazer neon, pra trocar e tal, então, sinceramente, não vale muito a pena comprar, né, não é todo mundo que vai ter 900 robux pra gastar, então, assim, com um veículo. Mas, assim, ele é muito bonito, gente, eu gostei bastante dele, realmente, é um pet muito fofinho, e tem animações muito boas, nem parece que é um veículo, né, ele é top, e quando eu pulo nele, ele acaba a saída, ele acaba desmontando dele, e ele sabe que ele está fazendo uma animação muito fofa, adorei. Bom, pessoal, ele corre bastante na rua, mas quando ele tira na água, ele também nada, ele é muito fofinho, gente, meu Deus do céu, ele tem muita animação mesmo, eu achei muito legal esse veículo, mas eu ainda acho que pelo valor dele, é muito caro mesmo, eu, sinceramente, não teria coragem de gastar tanto robux assim em um veículo, né, ai, ai. E vocês, dicas já desse novo pet carro, comentem a opinião de vocês, eu quero muito saber. Até então, pessoal, esse foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, deixe se eu gostei, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, até o próximo vídeo, tchau! 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 Obrigado.